Em casa, Mengão faz campanha de campeão. É isso mesmo. Médio excelente? Excelente. Tamo dentro? Tamo dentro. Então vamos lá, manter assim, Mengão. Aliás, melhorar. Melhorar. O último jogo foi bom, não. Fala, galera. Rubro Negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso. Canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho. Papo. E deu. E deu. Bom, bora começar então com as notícias. Antes de qualquer coisa, dois avisos rápidos. Primeiro, o Flamengo não joga no fim de semana contra o Internacional. O Inter jogou ontem pela Copa do Brasil, aliás, perdeu para o Juventude. E jogará de novo no sábado, às 16 horas, a partida de volta. Afinal de contas, para a CBF, Copa do Brasil, é muito mais importante que Campeonato Brasileiro. Sempre assim, né? Outro é que, amigos, o Palmeiras hoje vai jogar antes do Flamengo. Que milagre é esse? Às 19h30. Talvez atrase. 19h59. Meu Deus. É, galera. Então, hoje eles entram em campo às 19h30 contra o Atlético Goianiense. E o nosso Mengão vai entrar às 20h contra o Fortaleza. Aliás, mais um detalhe, né? O Palmeiras só joga em casa. Coisa incrível. Bom, segue o jogo. Quero ver o segundo turno. Né? Bom, galera. Seguindo com as notícias, amigos. Desculpe a notícia, mas a gente tinha que falar sobre isso no canal. Não tem como. Felipe Coutinho é o novo reforço do Vasco. Mas, no meio aí dessa negociação, dessa contratação, né? Eles não tiraram o Flamengo da cabeça em nenhum momento. E isso já vem acontecendo aí durante alguns anos, né? Isso porque, galera, no contrato do Meia com o Vasco, tem uma cláusula se resguardando de um possível interesse do Mengão no jogador. Essa cláusula aborda o seguinte. Caso o Flamengo queira, por algum motivo, contratar Felipe Coutinho no futuro, terá de pagar uma multa de 100 milhões de reais. Importante destacar, amigos, o seguinte. O jogador está indo para o Vasco por empréstimo de um ano. Ou seja, o Vasco não tem aí direitos econômicos sobre o jogador. Porém, fez questão absoluta de colocar essa cláusula se preocupando aí com o Flamengo. Será que isso é medo? A galera, a gente tem que falar de Felipe Coutinho. Nunca foi nada, nunca foi ninguém. Ele não conseguiu se segurar em nenhum clube na Europa. Lá, se vocês pegarem, ele parece um cigano. Ano a ano mudando de clube. Por falta de adaptação ou não render o que dele se esperava. Pelo ponto. Segundo, 32 anos de idade é jogador realmente para o Vasco. Comentei com a Ju e vou repetir para vocês. Para mim, tudo isso que eles estão fazendo é somente para chamar os holofotes para essa chegada de Felipe Coutinho. Porque até então, quem estava falando desse jogador de Vasco? Nada. Eu, de verdade, nem lembrava que esse jogador estava em negociação com o Vasco. Sinceramente. Vai ser feliz ou não no Vasco que esteja. Continuando com as notícias, será disputado agora no mês de julho, pela primeira vez, inclusive, no Brasil, a Iber Cup. Esse torneio, ele é para as categorias de 8 a 14 anos de idade. De 15 a 22. Os estados-sede serão Rio de Janeiro e São Paulo. Por que você está falando sobre isso? É simples. Porque Diego Ribas vai estar no torneio fazendo palestras e conversando com a garotada sobre futebol, sobre a sua vivência dentro do esporte. E, claro, né? Trazendo aquela luzinha de um cara sensacional dentro e fora do campo para a garotada que está começando a sua carreira. Muito válido. Espero que daí, inclusive, saiam bons jogadores para o futuro do nosso esporte, não é verdade? E é um presentão para essa garotada. Porque, como você disse, Diego Ribas, ele é um exemplo de jogador dentro de campo e um exemplo de ser humano fora dele, né? Só para constar, Felipe Coutinho não está na lista dos que vão se apresentar lá. Bom, galera, seguindo com as notícias. As notícias do Flamengo enfrentam o Fortaleza hoje à noite e precisa de uma vitória para se manter na liderança isolada da competição. O empate com o Cuiabá fez o Mengão chegar aos 76,19% de aproveitamento como mandante, que fique claro, ok? Média similar aos últimos campeões desde a implementação dos pontos corridos na competição. Analisando os campeões entre 2006 e 2023, a média em casa é de 78,3%, com média aí de 44 pontos conquistados. Até a rodada passada, o Flamengo jogou em casa 7 partidas. 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Que corresponde a 16 dos 31 pontos conquistados até aqui. Se manter essa pegada até a reta final, o Flamengo tem tudo para disputar o título da competição. E para isso, hoje tem o confronto com o Fortaleza, para voltar a fazer valer o fator casa. A última vitória do Flamengo no Maracanã saiu da cabeça de Fabrício Bruno, que recentemente em entrevista fez uma reflexão sobre esse assunto de pontos corridos. Ele disse o seguinte, campeonato de pontos corridos, você tem que ser o mais regular possível. Não pode oscilar, senão acaba perdendo pontos bobos com jogos teoricamente fáceis. A gente precisa manter a regularidade para conquistar pontos em todos os jogos. E é exatamente isso que queremos ver o Flamengo. Nada de ficar aí perdendo gols feitos, até porque a gente sabe muito bem, né amigos, que isso não é Flamengo. É verdade. E galera, regularidade realmente é tudo. A única coisa que tem a acrescentar aí é uma assinatura embaixo do que o Fabrício disse. Perfeito. E deu, né? É isso aí. Ô galera, só para complementar a notícia desse torneio que vai ser disputado em Rio e São Paulo, o Iber Cup, é comemoração de 15 anos, por isso está sendo disputado no Brasil. É uma festa e uma homenagem que eles estão fazendo. Que bacana. Continuando com as notícias, galera, Felipe Luiz, depois que assumiu o comando do Sub-20 do Mengão, acho que ele ainda está em fase de ajustes. O Flamengo disputou três partidas com ele, comandando a equipe. Foram duas derrotas e uma vitória, que dá uma média de 33,3% de aproveitamento. Felipe, precisa melhorar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Mengão entra em campo novamente na quarta-feira da semana que vem. A gente espera que esse aproveitamento realmente melhore, porque o Sub-20 esse ano do Mengão, por incrível que pareça, não está bem. Realmente está deixando aí um pouquinho a desejar, mas eu tenho certeza que o Felipe vai colocar esses meninos de volta ali, na linha. Confiamos no trabalho dele. E seguindo com as notícias, um pouquinho mais de mim para vocês. Amigos, vocês devem estar se perguntando, e o Marcos Antônio? De repente começou o papo de Claudinho, o Marcos Antônio ficou meio esquecidinho, não foi assim? Mais ou menos. É isso, não é? Então, galera, a situação está sendo levada da seguinte forma. Os ponteiros, eles já estão basicamente acertados. Só que, aos 90 minutos, a Lázio resolveu fazer novas exigências. Com essas e outras, o Mengão deu uma erguida de pé no acelerador e está aguardando, na verdade, que o jogador faça o meio de campo entre Lázio e Flamengo para ver se consegue acelerar o processo. O Mengão não desistiu e o Mengão ainda não fechou o negócio, tá? Stand by. Temos que esperar, na verdade, o desenvolvimento dessa situação para ter um sinal verde de contratação com o Marcos Antônio, porque travou. Agora, travou porque o Flamengo perdeu o interesse depois do Claudinho, travou porque os caras simplesmente estão segurando, aí a história já fica complexa. Parece que eu já vi essa história em algum lugar, hein? Ah, ano após ano ela se repete. Bom, galera, e para finalizar, hoje é dia de Mengão. Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje à noite, a partir das 20h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, meus amigos, terá a transmissão do canal Premier. E a provável escalação do Flamengo para hoje é Agostinho Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Eric Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro, galera. Chave de ouro, chave de ouro. Uma grande oportunidade a Matheus Gonçalves, que eu espero de coração, amigos, e eu tenho certeza que vocês que gostam de Flamengo e dos meninos da base estão ansiosos para esse menino entrar, ter dedicação, apresentar um bom futebol, não sentir na pele o temor de estar vestindo o manto numa partida do time titular e, claro, que o nosso Flamengo consiga os três pontos. A gente já viu alguns pitacos hoje, manda o meu. 3x1, Mengão. Eu vou de 2x1. Bom, e a gente torce muito para que Matheus Gonçalves simplesmente entre em campo e faça o que ele sabe de melhor que ia jogar bola. Só isso já está bom. E lembrando a vocês, galera, que após a partida teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Acabando lá, vem todo mundo para cá para a gente bater aquele papo super legal que vocês já estão acostumados, ok? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês. Sorte para nós. Na partida de hoje à noite, nos vemos na live. Amigos e amigas, tchau, tchau.